E a cliente que falou na cara do meu pai que a culpa da parede ter caído era dele, e meu pai só falou assim, como é amiga, a culpa é minha, então agora eu vou encher essas colunas e vou mostrar o que é estrutura de verdade. Então se você quer saber o quanto que meu pai ganhou no dia de hoje, e ver esse serviço finalizado, fica até o final do vídeo que eu vou estar contando tudo pra vocês. Mas antes de tudo, deixa aí nos comentários quanto é que tá a diária de predeiro na sua região, eu quero saber qual região tem a melhor diária do Brasil. É minha gente, a cliente falou que a culpa da parede ter caído era do meu pai, sendo que foi o sobrinho dela que derrubou. Ela falou que era pro meu pai ter enchido as colunas, por isso a parede caiu. Mas hoje o meu pai resolveu encher todas as colunas, que era pra poder não ter mais desculpa. E pra tá fazendo esse serviço, ele fez todas as caixarias e fez um concreto reforçado 2x1, que era pra não correr risco da estrutura ceder e a cliente vir reclamar de novo. E pelo serviço do dia de hoje, o meu pai cobrou um valor de 120 reais. Coloca aí nos comentários se foi muito caro ou se tá barato. E também deixa aí quanto ia ser esse serviço na sua região. E foi esse o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, curte, comenta, compartilha e segue o perfil. Muito obrigado, falou e fui!